Perguntei à inteligência artificial quais os impactos positivos e negativos ela trará à humanidade a médio prazo. Veja o que ela respondeu. A inteligência artificial representa um grande avanço na capacidade de processar e aprender informações. Ela pode ajudar a melhorar a produtividade e aumentar a eficiência na gestão de recursos. Além disso, ela pode aumentar a qualidade de vida das pessoas e reduzir o impacto ambiental. Contudo, o uso contínuo da inteligência artificial pela humanidade pode ter tanto impactos positivos quanto negativos a médio prazo. Os positivos primeiro. Automatização e eficiência. A inteligência artificial tem o potencial de automatizar tarefas repetitivas e rotineiras, permitindo que as pessoas se concentrem em atividades mais complexas e criativas. Isso pode aumentar a eficiência e produtividade em várias áreas, desde a indústria até os serviços. Avanços em setores específicos. A inteligência artificial pode trazer avanços significativos em áreas como medicina, diagnóstico de doenças, desenvolvimento de medicamentos, agricultura de precisão, transporte autônomo, entre outros. Ela tem o potencial de melhorar a precisão, acelerar a descoberta e fornecer soluções inovadoras para problemas complexos. Assistência em tomada de decisões. Sistemas de inteligência artificial podem ajudar na tomada de decisões em diversas áreas, fornecendo análises em sites baseados em grandes volumes de dados. Isso pode ser útil em áreas como finanças, gestão de recursos, planejamento urbano, previsões climáticas, entre outros. Como nem tudo são flores, vamos agora aos impactos negativos. Desigualdade e exclusão. A implementação da inteligência artificial pode acentuar a desigualdade, pois nem todos terão acesso igualitário a tecnologias avançadas. Isso pode criar uma divisão entre aqueles que se beneficiam das vantagens da inteligência artificial e aqueles que ficam excluídos, aumentando as disparidades sociais. Perda de empregos. A automação impulsionada pela inteligência artificial pode levar à substituição de certos empregos, especialmente aqueles que envolvem tarefas repetitivas e previsíveis. Embora novas oportunidades de emprego possam surgir com a evolução da inteligência artificial, pode haver uma transição desafiadora para algumas pessoas e setores. Privacidade e segurança. O uso da inteligência artificial requer o acesso a grandes quantidades de dados pessoais. Isso levanta preocupações em relação à privacidade e ao uso indevido dessas informações. Além disso, sistemas de inteligência artificial podem ser vulneráveis a ataques cibernéticos e manipulação, representando riscos à segurança. É importante que a implementação da inteligência artificial seja acompanhada de políticas e regulamentações adequadas para mitigar os impactos negativos e garantir que os benefícios sejam amplamente compartilhados. A ética e a responsabilidade no desenvolvimento e uso da inteligência artificial são fundamentais para minimizar possíveis consequências adversas. E então, me diz o que você achou disso. Curta, compartilhe, troque ideias. Valeu! E aí